A, dois, um Ela me viu todo lombrado Todo tatuado De pentão adaptado Sei que ela curte favelado Cheiroso bem trajado Com naipe de patrão E do cabelo disfarçado E sempre é assim Ela sobe a favela Pra jogar checa pra mim E sempre é assim Ela sobe a favela Pra jogar checa pra mim Então joga a jota vem Joga a jota vem Samira senta pra bandido Como sento pra ninguém Então joga a jota vem Joga a jota vem Samira senta pra bandido Como sento pra ninguém Então joga a jota vem Joga a jota vem Vem sentando pra bandido Como sento pra ninguém Então joga a jota vem Joga a jota vem Vem sentando pra bandido Mas eu sei que não faz bem Ela me vê todo lambrado Todo tatuado De pentão adaptado Sei que ela curte favelado Cheiroso bem trajado Com naipe de patrão E do cabelo disfarçado E sempre é assim Ela sobe a favela Pra jogar checa pra mim E sempre é assim Ela sobe a favela Pra jogar checa pra mim Então joga a jota vem Joga a jota vem Samira senta pra bandido Como sento pra ninguém Então joga a jota vem Joga a jota vem Samira senta pra bandido Como sento pra ninguém Joga a jota vem Joga a jota vem Vem sentando pra bandido Como sento pra ninguém Então joga a jota vem Joga a jota vem Samira senta pra bandido Como cê não dá ninguém É que elas ficam doidas quando curtem meu som E se pá, tira a roupa, ao som do batidão É que elas ficam doidas quando curtem meu som E se pá, tira a roupa Bate um grave, aí é que eu quero ver bunda descer até o chão Bate um grave, aí é que eu quero ver bunda descer até o chão Bate um grave, aí é que eu quero ver bunda descer até o chão